Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer PIX do PagBank para o Banco Bradesco. Então eu vou mostrar aqui o passo a passo. Se você quer enviar dinheiro do PagBank para o Bradesco, esse vídeo é para você. Então vamos lá, pra você fazer o PIX aqui do PagBank, você vai começar clicando aqui em PIX, que é R-Code. Vou clicar. Você vai ser redirecionado pra essa página. Nessa página, como você tá querendo enviar dinheiro do PagBank para o Bradesco, você vai clicar aqui nessa primeira opção. Fazer transferência por PIX. Clica. Clicando, você vai ser redirecionado pra essa página. Nessa página aqui, você vai clicar transferir para novo contato. Clica. Pronto, e agora é hora de você escolher a informação que você quer digitar. Nesse caso aqui, você pode escolher enviar esse dinheiro pro Bradesco através da chave PIX da pessoa. Então se a pessoa tem um e-mail, um celular, um CPF, chave aleatória, ou até mesmo CNPJ cadastrado como chave PIX, você pode clicar aqui em qualquer uma dessas opções. Digitando essa informação, o próprio sistema busca as informações da conta da pessoa. Ou se você preferir, se você não tiver uma chave PIX, tá? Você vai clicar aqui em Agência e Conta. Dessa vez aqui, eu vou fazer através da Agência e Conta, porque eu já fiz com a chave PIX no canal. Mas se você quiser enviar pela chave, pode ficar tranquilo que o passo a passo é praticamente o mesmo. Se você clicar em e-mail aqui, você simplesmente vai digitar o e-mail da pessoa, tá? E aí, dá continuidade igual a minha aqui, como eu vou digitar com Agência e Conta. Então eu vou clicar aqui nessa opção, Agência e Conta. Vou digitar aqui o CPF da pessoa, tá? Da conta que vai receber essa transferência. Pronto, digitei. Clica em Continuar agora. Agora é hora de você selecionar o banco da pessoa. Nesse caso, a pessoa é do Banco Bradesco, é o Banco 237. Eu vou clicar aqui, Banco Bradesco. Vai perguntar se é a conta corrente ou poupança ou conta de pagamento. Nesse caso, a pessoa tem uma conta corrente. Então eu vou clicar aqui em Conta Corrente. Pronto, agora é hora de você colocar a agência e a conta, tá? Lembrando que a conta você tem que colocar com o dígito. Ou seja, aquele número que fica depois do tracinho. Então eu vou digitar aqui. Pronto, terminei de colocar as informações. Vou clicar aqui agora em Continuar. Agora eu vou colocar o nome da pessoa que vai receber essa transferência lá no Bradesco. Terminei de colocar o nome. Vou clicar em Continuar de novo. A descrição aqui é opcional, tá? Você pode escrever qualquer coisa. Pagamento de internet, empréstimo, pagamento de conta de água, luz, enfim. Não precisa. Isso aqui é só pra você se organizar. Eu nem vou colocar. Vou clicar em Continuar agora. Agora é hora de você colocar o valor. Eu vou enviar aqui R$15,00 pro Bradesco via Pix. Coloquei o valor. Clique em Continuar. E agora é hora de você praticamente finalizar a transação, tá? O envio de dinheiro aqui para o Bradesco. Então vem todas as informações da conta que você vai enviar. E pra quando você vai enviar, nesse caso, vai ser enviado automaticamente. Porque eu não vou modificar aqui a data. Você até pode. Se você clicar aqui em Agendar. E escolher uma data diferente. Por exemplo, se escolher aqui dia 16. Automaticamente, no dia 16, o dinheiro é enviado da sua conta do PagBank para a conta do Bradesco, tá? Não vai ser enviado imediatamente. E você pode até cancelar se você fizer isso. Antes do envio. Nesse caso aqui, eu vou deixar essa data. Ou seja, vai sair agora da conta. Então não tem mais como eu cancelar. É grátis. Como vocês podem ver, não tem tarifa. Vou clicar aqui agora em Confirmar Transferência. Vai validar. E pronto. Transferência Pix realizada com sucesso. Acabei de fazer o Pix do PagSeguro para o Bradesco. Esse é o passo a passo. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal. E 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 se inscreve no canal.